... disputado em Feira de Santana, na bagagem 13 medalhas e a sensação de dever cumprido com sucesso. Agora é só descansar, né? Que nada! A turma de campeões já se prepara para outros desafios e agora com muito mais motivação. O jiu-jitsu é uma arte marcial japonesa e também um esporte de combate, que utiliza técnicas de golpes, de alavancas, torções e pressões para derrubar e dominar o oponente. E esse esporte, vindo do Japão, vem a cada dia ganhando novos adeptos por aqui. Como qualquer esporte, o jiu-jitsu exige treinamento e muita disciplina. É assim a rotina desses atletas, principalmente para quem vai participar de competições. E eles acabaram de votar no campeonato mundial e o desempenho foi além das expectativas. A competição foi disputada no dia 12 de junho, em Feira de Santana. O CT LCS Carvalho levou 10 atletas e o resultado foi para lá de excelente. 13 medalhas conquistadas. Eu não esperava que seria um resultado tão positivo como foi, né? A gente levou 10 atletas e votou com 13 medalhas e um cinturão. Então, foi um resultado super positivo. Para os atletas que treinam 3 vezes por dia, votar com medalhas significa muito. É o caso de Rafiki, bicampeão mundial e agora conquistou duas medalhas, ouro e bronze. O campeonato mundial foi um campeonato muito difícil, né? Onde salvar os melhores e a gente treina praticamente todos os dias, só poder competir esse campeonato. Chega lá, tem a melhor, a melhor luta, a melhor medalha. Não é fácil, né? Porque são muitas lutas e é isso. Isso só nos faz querer lutar cada dia mais, treinar pesado também. A maioria dos atletas que disputaram o mundial faz parte de um projeto social da academia com jovens do bairro. É o caso de Rafael, de 17 anos. Mudou minha vida, mudou meu estudo, mudou meu... Dentro de casa com meus pais, mudou muita coisa na minha vida. Lavine também foi para o primeiro mundial. Com 14 anos, conquistou a medalha de prata. O primeiro mundial para mim foi uma experiência nova, diferente, que foi o primeiro campeonato que não foi regional. Então foi, apesar de ser uma luta difícil para mim, foi uma medalha muito importante. Agora a preparação é para o mundial em Fortaleza, em setembro deste ano. A gente pretende levar uma caravana para Fortaleza também, para participar da edição do mundial lá, profissional da CBLP. E a gente está treinando já pesado para que isso possa acontecer. Parabéns, né, para a galera por esse resultado maravilhoso em Feira de Santana e boa sorte. Boa preparação aí para o mundial em Fortaleza. A bola roda...